O furacão Milton atinge a Flórida nesta quinta-feira, dia 10 de outubro, causando tornados, inundações e riscos de tempestades. Confira as últimas notícias sobre o furacão Milton. O furacão Milton chegou a ser da categoria 5, considerada a mais grave. Apesar de ser rebaixado para a categoria 1, Milton ainda causa estragos. Na madrugada desta quinta-feira, o furacão tocou o solo da Flórida com ventos estimados em 145 km por hora. Na cidade de Tampa, autoridades pedem para que as pessoas que vivem em zonas de evacuação saiam de suas casas. O furacão Milton segue rumo a Orlando. Até a gravação deste vídeo, não há informações sobre o número de vítimas. Para mais atualizações, curta, compartilhe este vídeo e nos acompanhe em nossas redes sociais. Até a gravação deste vídeo.